Aço faz o boiadeiro com sua boiada, vaquejando na fazenda toda madrugada. A boiada não é minha, é do meu patrão, a seguir do boiadeiro lá do meu sertão. O boiadeiro quando apoia, apoia sem parar, começa de madrugada até o sol raiar. Vaquejando pelas matas não tem medo não, vai levando a boiada para o seu patrão. A morena quando escuta a voz do boiadeiro, por esse Brasil afora pelo mundo inteiro. A saudade lhe aperta e dói no coração, eu também fico saudade lá do meu sertão. Aço faz o boiadeiro com sua boiada, vaquejando na fazenda toda madrugada. A boiada não é minha, é do meu patrão, a seguir do boiadeiro lá do meu sertão. Ainda não é minha, é do meu patrão, a seguir do boiadeiro lá do meu sertão.